Olá, nessas aulas introdutórias da matéria, da estrutura da matéria, nós vamos falar de átomos, moléculas, de sólidos, ou seja, vamos falar da matéria condensada, inclusive. Ora, vamos começar aqui com a nossa história, a história do universo. No início do universo, há 13,7 bilhões de anos atrás, tudo o que existia no universo eram as partículas elementares, 61 delas. Algumas foram desaparecendo, outras passaram a se aglutinar, formando objetos diferentes, prótons e nêutrons, por exemplo, ao longo da história do universo. Ora, o que aconteceu logo no início do universo foi um processo de aglutinação dos constituintes, que constituintes as partículas elementares. Então, uma das primeiras coisas que aconteceram no universo foi a formação, essa fase conhecida como bariogênesis, foi a formação de prótons e nêutrons. Aquelas partículas que estavam lá formavam sacolas, estados ligados, objetos, dentre os quais os mais importantes são os prótons e nêutrons. De forma que, muito rápido, bem no início do universo, tivemos a formação de prótons e nêutrons, logo em seguida, a formação de núcleos. O livro do Weinberg, que tem esse título de Os Três Primeiros Minutos, defende a ideia de que isso ocorreu logo no início, nos três primeiros minutos da existência do universo. A formação de núcleos a partir de prótons e nêutrons existentes na sopa, na sopa cósmica. Ora, demorou muito tempo até a formação de estruturas maiores. E essas estruturas são os átomos. Eu quero dizer o seguinte, estas primeiras estruturas, prótons e nêutrons e núcleos, elas ocorreram por conta das interações fortes. Ora, as interações fortes agiram de uma maneira bastante intensa logo no início do universo. Mas, à medida que o universo foi progredindo, foi evoluindo, essas interações passaram a ser cada vez menos relevantes. O fato é que agora, depois da formação de prótons e nêutrons, e depois da formação dos núcleos, acontece no universo o processo de formação de átomos, 400 mil anos depois da origem do universo. Formação de átomos. Mas, olha só, o universo começou muito pobre. A tabela periódica do universo, quando o universo tinha 400 mil anos, só tinha dois elementos. Isso, hidrogênio e hélio. É muito interessante. É muito curioso isso. O universo, a tabela periódica do universo, naquela época, eram dois elementos só. Agora, por que temos tantos elementos hoje? Bom, precisamos entender a fábrica de elementos químicos, que são umas estrelas pesadas. Elas que foram poluindo o universo, na hora dela, foi enriquecendo o universo com mais elementos químicos. Então, átomos foram as primeiras estruturas, e só dois átomos, no início do universo, moléculas em seguida, e finalmente a matéria condensada. Muito bem. Vamos aqui, então, na sequência. Começamos com partículas, formando prótons e nêutrons, e em seguida formando os núcleos, depois os átomos, depois as moléculas, cristais e assim por diante. Mas tudo começa, então, com as partículas elementares. É claro que muitas dessas partículas, por conta da interação fraca, decaíram logo no início do universo. O próprio nêutron iria desaparecer no universo, porque o nêutron tem uma vida média de cerca de 15 minutos, desaparece relativamente rápido. Mas quando o nêutron se juntou ao próton, aos prótons, aí a coisa muda. O núcleo é relativamente estável. Muito bem. E as interações fortes, então, dão origem a essas sacolas, partículas com 2 e 3 quarks, dentre as quais as mais importantes eram o próton e o nêutron, os prótons e nêutrons dando lugar logo em seguida, basicamente, núcleos de hélio. O outro tipo de núcleo, núcleo de hidrogênio, que é o próton. Então havia muito próton no início do universo, bem mais prótons do que nêutrons, na realidade. Muito bem. Então vamos agora ao próximo agregado. São os átomos. Ora, os átomos, como disse antes, eles são formados, os primeiros átomos, a tabela periódica era muito pequena, tinha só dois elementos, de forma que os átomos começaram a ser formados a partir de elétrons e núcleos e prótons, porque na realidade tinha muito próton no universo, muito mais próton no universo do que nêutrons e do que núcleos. Consequentemente, começam a se formar os primeiros átomos, que é um agregado de elétrons e núcleos. Ora, os próximos agregados a surgirem no universo foram os átomos. Como é que isso aconteceu? Cerca de 400 mil anos depois do início do universo, quando o universo já havia se esfriado o suficiente, nós tínhamos no universo uma composição que era basicamente a de núcleos de hélio 4, dois prótons e dois nêutrons, portanto, e prótons, muito mais prótons do que os núcleos de átomos de hélio. Mas tínhamos os elétrons também. Quando a temperatura baixou o suficiente, cria-se as condições para a formação de átomos, formados a partir dos elétrons, dos prótons e dos núcleos existentes no universo. Agora, átomo tem uma história. Quem propôs a teoria atômica foram Demócrito e Leucipo, atomistas, gregos, os primeiros atomistas, que propunham que átomos se movimentariam no vazio, o vácuo. Ora, essa ideia foi prontamente rejeitada por Aristóteles, que dizia que essa ideia do vácuo é um absurdo. A natureza tem horror ao vácuo, dizia Aristóteles. De forma que essa teoria acabou não sendo muito aceita. Demorou muito tempo. Veja, em 1810, Dautum lança a teoria atômica. Toda a matéria é formada por átomos, declarou ele. Estes são entendidos com as menores partículas que constituem a matéria. Para aquela época, claro, os átomos são indivisíveis. Veja, não é assim hoje. E não podem ser destruídos mesmo durante as transformações químicas. Então, os átomos se constituem os diversos elementos químicos. Então, ele identifica os átomos com os elementos químicos. E os átomos passaram a ser uma necessidade na teoria cinética. É a única forma de explicar a pressão de um gás, por exemplo. Ora, o que a gente tem ali são as moléculas batendo contra a parede. Então, nós temos aqui, no caso de um gás, essa ideia dos gregos. Átomos que se movem no vácuo, no vazio. Ora, na realidade, a teoria atômica da Mariela, ela acabou sendo unanimidade só aproximadamente em 1911, como quando o Perran conseguiu determinar parâmetros moleculares. Era praticamente vendo átomos. Olha só quanto tempo demorou para que aceitássemos a ideia do átomo, apesar da tabela periódica de Mendeleev já ter sido proposta antes de 1911. De qualquer maneira, átomo hoje é uma realidade. O primeiro modelo era de Thomson. Pudim e ameixa já sabíamos da existência do elétron, então os elétrons deviam estar imbibidos em alguma coisa. Mas quem elucidou mesmo a estrutura do átomo foi Rutherford, que procurava bombardear uma película contendo ouro com partículas alfa. Partículas alfa nada mais é do que os íons de Hélio. De qualquer maneira, foi uma experiência pioneira a partir da qual ele inferiu que a estrutura do átomo do ponto de vista físico seria um núcleo bem pequeno e elétrons girando em torno do núcleo de acordo com essa figura. Temos aqui, claro, também uma ilustração das partículas alfa atravessando aquela película. O fato é que Rutherford foi quem praticamente estabeleceu essa estrutura relativamente simples, um núcleo e elétrons girando em torno do núcleo. Temos aqui, portanto, uma proposta em cerca de 1913 para a estrutura dos átomos. mas logo logo percebemos que essa estrutura é muito complicada. Ela é muito complexa na realidade. E para entender de fato a estrutura do átomo nós precisamos recorrer a conceitos da teoria quântica. E não tem outro jeito se quisermos entender da forma mais completa possível. É claro, é sempre possível falar em camadas, subcamadas, porque hoje nós dizemos que os elétrons estão alocados ou distribuídos em camadas do átomo. Mas que é isso que é isso mesmo, camadas, as camadas por outro lado tem subcamadas e cada subcamada tem um certo número de orbitais e cada camada comporta um número limitado de elétrons e esse número limitado de elétrons tem a ver com o spin do elétron inclusive. Ora, vamos fazer aqui o nosso melhor para em muito pouco tempo pelo menos explicar alguns desses conceitos. Mas, de qualquer maneira, aqui confesso que haveria necessidade de um tempo muito maior para a gente apresentar essas ideias. em primeiro lugar é importante entender que a existência dos átomos tem a ver com a carga elétrica. Isso mesmo. Porque a carga elétrica do elétron é uma carga que dizemos negativa, a do próton ou a do núcleo é uma carga positiva, portanto, os átomos se formam por conta da interação eletromagnética entre o elétron e o próton. Essa é a primeira coisa que é fundamental que se entenda. E, é claro, que na mecânica quântica quando a gente descreve melhor os átomos nós levamos em conta exatamente a energia potencial de interação eletromagnética entre elétrons e entre elétrons e o núcleo. E isto é fundamental que se entenda. Carga elétrica, então, é o conceito fundamental fundamental. Isso não somente em relação aos átomos, como também em relação às moléculas, é assim por dentro. O fato é que carga elétrica é aquilo que se move na corrente elétrica nas nossas casas, e a gente, os físicos, gostam muito de ver, na verdade, o ser humano como sendo composto por cargas elétricas, de sinal mais e menos. tudo o que acontece, todos os fenômenos da vida estão relacionados às interações eletromagnéticas. Muito bem, mas agora quero falar do conceito fundamental, essencial, para entender a estrutura quântica do átomo. E esse conceito já falamos antes do spin. O spin pode ser pensado como sendo um elétron em movimento, tendo um momento angular, como nós dizemos. Mas isso não é bem assim, é apenas uma imagem clássica. O que é curioso é que o spin pode ter uma orientação para cima e uma orientação para baixo. Só essas duas orientações. Ele não pode ter um ângulo qualquer, não, só para cima e para baixo. Então, dizemos spin meio e menos meio, mas estou falando da componente Z do spin. Em geral, o spin, a gente diz que o elétron tem spin meio. Mas, deixe-me antecipar uma coisa. No fundo, no fundo, a tabela periódica é uma consequência desse atributo do elétron ou dos elétrons que é o spin. Isso é um dado curiosíssimo. que às vezes é difícil entender. Eu me refiro aqui ao princípio da exclusão de Pauler, onde dois elétrons num átomo não podem ter, que nós vamos explicar logo em seguida, os mesmos números quânticos. Daí, veja, é do spin do elétron que segue praticamente a tabela periódica. É uma consequência do spin do elétron. No fundo e em última análise é porque o elétron é uma partícula fermiônica e você não pode colocar muitos elétrons na mesma órbita, digamos assim. Existe um número limitado de elétrons que você pode colocar na mesma órbita e isso tem a ver com os números quânticos. Então, em resumo, a tabela periódica pode ser acreditada à existência dela, a existência de camadas, subcamadas e assim por dante ao spin do elétron. Vê só que coisa curiosíssima. A organização dos elétrons no átomo tem a ver com esse atributo. É claro que a existência do estado ligado tem a ver com a interação eletromagnética, com a carga elétrica. Mas, como os elétrons se organizam no átomo, tem a ver com o spin. Fantástico. dois atributos fundamentais para se entender o átomo. Carga elétrica e o spin. Muito bem. Agora, os elétrons no átomo, eles também adquirem dois atributos. Energia, energia de interação, energia de interação eletromagnética, energia mecânica, eles adquirem esse atributo por conta da interação e também adquirem uma grandeza física conhecida como momento angular. Então, temos aqui quatro, quatro coisas importantes para entender os átomos, para entender os elementos químicos, para entender a tabela periódica. Primeiro, fundamental, o spin, do elétron, spin meio, uma partícula, fermiônica. Essa é a base de tudo. Depois, momento angular, o quadrado do momento angular, o módulo do momento angular, a componente Z do momento angular e, finalmente, a energia. São esses quatro ingredientes. Dois atributos intrínsecos e alguns atributos adquiridos. Esses dois atributos adquiridos são o momento angular, que lembra, na verdade, um peão, que tem um momento angular. Mas, de qualquer maneira, vamos começar pela energia. A grande surpresa é que os níveis de energia são discretos. É isto. Ou seja, quando você observa o espectro, esse aqui é o espectro, por exemplo, de hidrogênio, mas a gente pode também observar o espectro discreto do hélio, a gente percebe que os níveis de energia são quantizados. Só adquirem valores discretos. Essa é a primeira novidade. De forma que a gente vai fazer o seguinte, a existência de um nível de energia mais baixo. Isso é fundamental porque dá estabilidade para o átomo. Vamos fazer o seguinte, vamos rotular esse nível como sendo 1, n igual a 1, esse nível igual a 2, n igual a 2, esse nível igual a 3, n igual a 3, esse quarto nível, n igual a 4, e assim por diante. Ou seja, nós podemos atribuir números inteiros a cada um desses níveis de energia. O que é mais importante é saber que cada átomo tem um nível de energia fundamental. E isso é importantíssimo porque dá estabilidade para o átomo. Ele não desaparece, ele não decai, mas essa é uma outra coisa importante, porque é importante entender a estabilidade do átomo. E ela ocorre por conta da existência de um nível de energia mínimo, o mais baixo possível. Agora, veja, o momento angular também é importante na análise do átomo. Por quê? Porque cada elétron tem um momento angular diferente, tem a componente Z do momento angular diferente. E nós vamos, então, atribuir números quânticos tanto para o momento angular, um número, tanto para o momento angular, quanto para o momento angular, a componente Z do momento angular. Muito bem. O fato é o seguinte, vamos agora, então, tentar entender a questão da estrutura do átomo. Vamos começar pelas camadas de um átomo. Ora, as camadas nós já associamos aos níveis de energia. N é igual a 1, é a primeira camada. N é igual a 2, é a segunda camada. N é igual a 3, é a terceira camada. E é assim por dentro. Ou seja, um N, esse número N, indica, na verdade, níveis de energia. A gente não precisa saber quais são os níveis, mas é o nível 1, 2, 3, 4, e assim por dentro. Muito bem. Então, a camada deve ser entendida como sendo um nível de energia, N. E, em cada camada, a gente pode colocar duas vezes, vezes, N² elétrons naquela camada. Pelo menos isso eu espero que fique claro. N² precisa ser entendido à luz dos demais números quáticos, mas isso também dá para entender. Agora, esse fator 2 aqui tem a ver com o spin. Eu posso colocar na primeira camada, por exemplo, com N igual a 1, eu posso colocar um elétron com spin para cima e um elétron com spin para baixo, ou melhor, um elétron com spin para baixo e um elétron com spin para cima. Ou seja, 2 aqui correspondem às duas orientações do momento angular de spin ou do spin. De forma que, na primeira camada, eu posso colocar um elétron com um spin para cima, na segunda camada, eu posso colocar um spin para cima e um spin para baixo, mas só esses dois. na terceira camada, eu posso colocar mais, posso colocar mais um elétron, mais dois elétrons. De uma maneira, a segunda camada, nós podemos ter dois vezes dois ao quadrado dá oito. Oito elétrons na segunda camada, dois elétrons na primeira camada e assim por diante. Então, esse é o conceito de camada. Já o conceito de subcamada é um pouco mais difícil porque envolve questões envolvendo o módulo e a componente Z do momento angular. De qualquer maneira, esse número limitado de elétrons numa determinada camada tem a ver com o spin do elétron ser uma partícula de spin meio e obedecer ao princípio de exclusão de Paulo. Muito bem, então o spin, nós temos aqui só duas possibilidades para a componente Z do spin. Ele, o que nos permite explicar, por exemplo, essa propriedade dos ímãs, o spin é muito importante não só no ferro magnetino, mas especialmente em relação à estrutura quântica do átomo. De forma que somente alguns números ditos quânticos são importantes para a gente caracterizar o estado de um átomo. Eu caracterizo o estado de átomo a partir desses quatro números. Esse número SZ é mais ou menos meio, L é igual ao número inteiro, é o número quântico azimutal, esse aqui é o número quântico magnético que assume dois L mais um valores associados às componentes do momento, componentes Z do momento angular e finalmente o número quântico principal que é esse número N. muito bem, é claro que eu precisaria fazer uma análise um pouco mais detalhada, mas eu espero ter explicado os principais elementos em relação à questão da estrutura quântica do átomo, porque é isso que é difícil realmente ser entendido e aqui se revela a relevância do conceito de spin, o elétron ter spin meio. Ora, os átomos têm um certo número de camadas preenchidas e eventualmente alguns elétrons, porque alguns deles têm as camadas inteiramente preenchidas, que são, por exemplo, os gases nobres. Agora, a gente pode ter na última camada um certo número de elétrons e essa camada é a camada de valência. A camada de valência é absolutamente fundamental, porque ela é extremamente relevante para as interações, na verdade, para toda a química, para as ligações químicas e assim por diante. E, finalmente, o átomo nós precisamos levar em conta também os orbitais. Ora, a partir dos átomos, nós formamos novos agregados, são as moléculas. As moléculas têm dois átomos, três átomos, um número muito grande de átomos, macromoléculas. Agora, moléculas, elas são estruturas que se formam a partir de um tipo de ligação, conhecido como a ligação covalente. A ligação covalente é uma forma de dois átomos, por exemplo, compartilhar elétrons, de forma que as ligações covalentes, como temos aqui nessa figura, veja, aqui temos a molécula de hidrogênio formada por dois átomos de hidrogênio e veja que a molécula ela compartilha, na verdade, elas compartilham dos dois elétrons. Qual a vantagem disso? Isso é equivalente a que se consiga assim adquirir uma estabilidade maior, porque a estabilidade é conseguida quando a gente completa as camadas. Muito bem, vamos aqui a um exemplo, eu tenho aqui o átomo de hidrogênio que tem um elétron na primeira camada e ele gostaria de compartilhar mais um para ele ficar com a sua camada completa, digamos assim, compartilhando elétrons. O carbono tem quatro e gostaria de mais quatro elétrons para fechar a camada de oito. ele consegue isso compartilhando elétrons. Ele compartilha, temos aqui dois elétrons compartilhados pelo carbono e esse hidrogênio, pelo carbono e esse hidrogênio, carbono e esse hidrogênio, carbono e esse hidrogênio. Essa molécula aqui é a molécula de metano. A ideia sempre nas ligações covalentes é esse conceito de estabilidade, de fechar a camada compartilhando elétrons. Então, temos moléculas as mais diversas. É claro que você pode ter também compartilhamento de elétrons de tal maneira a formar não apenas as moléculas, mas formar sólidos. Temos aqui exemplos de sólidos covalentes, ou seja, cujas ligações são covalentes. E um bom exemplo é esse do diamante, de forma que nós temos aqui outras possibilidades. Observe-se que cada carbono está compartilhando elétrons com outros átomos de carbonos, dois de cada vez. O fato é que temos sólidos covalentes, ou seja, que existem por conta do compartilhamento de elétrons. Veja que o compartilhamento de elétrons já é um conceito que se pode entender mais à luz da teoria quântica do que com base em forças e assim por diante. Muito bem, mas nós temos também outros tipos de ligações, aquelas ligações são as ligações covalentes. Temos ligações iônicas e temos os sólidos iônicos. A base da ligação iônica é a interação eletromagnética. estes, como por exemplo o sal de cozinha, eles podem, você pode dissolver o sal de cozinha quando você coloca numa solução aquosa. Por quê? Porque você reduz a força eletromagnética entre os íons. Nessa ligação é como se um átomo passasse elétrons para outro que receberia. Então um ficaria com uma carga negativa e um outro com uma carga positiva. Um gostaria de passar um elétron porque ele gostaria de se livrar desse elétron da última camada passando para o outro. E o outro gostaria de fechar a camada recebendo esse elétron. De novo, conceito de camada de valência aqui é importante. E com isso você tem agora a interação, a tração entre íons e essa ligação entre íons ela pode levar a formação então de sólidos sólidos iônicos numa estrutura cristalina. Ora, você pode ter um outro tipo de ligação que eu vou chamar genericamente ligação de Van der Waals. É assim que a gente explica a formação de líquidos da matéria condensada na forma líquida. Ora, como é que isso se dá? Se dá por conta da interação entre dois átomos por conta da existência de momento de dipolo de cada átomo ou pela indução de momento de dipolo de um átomo para o outro. Quando você tem interação entre dois dipolos você pode mostrar que você tem uma força de interação entre esses dois átomos. E é assim que se explica a formação dos líquidos com base em forças de Van der Waals que nós estamos aqui interpretando como sendo forças do tipo dipolo dipolo. Um átomo ou uma molécula pode ter um momento de dipolo permanente ou não. Então, esse momento de dipolo aqui, não estou estabelecendo a diferença entre momento de dipolo permanente ou induzido. Isso é apenas para dar uma ideia sobre esse tipo de força, esse tipo de ligação, ligação Van der Waals é responsável pela formação das moléculas porque essas forças intermoleculares elas são atrativas por conta dessa possibilidade de uma molécula induzir um momento de dipolo elétrico na outra molécula e, consequentemente, há de surgir uma força entre elas e é fácil explicar por quê. Porque você tem aqui uma carga negativa e aqui você tem uma carga positiva e elas estão mais próximas consequentemente haverá uma aproximação de átomos ou uma aproximação de moléculas não importa. O fato é que também temos um tipo de ligação conhecida de ponte de hidrogênio esse tipo de ligação é responsável pela formação da água na fase líquida não vamos a esse ponto aqui e finalmente as ligações do tipo ligações metálicas isso é importante para entender os sólidos metálicos aqui não a ideia é a seguinte você ter íons veja o caso do cobre nós temos um elétron na última camada do cobre o cobre gostaria muito de se livrar desse elétron na realidade se transformando no íon é o que acontece nesses metais você tem aqui os íons positivos que são os átomos de cobre que perderam elétrons se localizando numa estrutura cristalina vejam essa estrutura cristalina e os elétrons eles se desgrudaram se descolaram dos átomos de forma que você tem aqui são íons em posições muito bem definidas e elétrons que se move e nós dizemos que são elétrons livres é como se eles existissem independentemente dos átomos de cobre e dos demais elétrons é claro que existe uma interação entre eles e a gente usualmente despreza então esse é um modelo que é bastante importante onde a gente trata os elétrons como sendo elétrons livres para explicar por exemplo as propriedades de condutividade por exemplo dos condutores dos bons condutores o fato é que nós aprendemos da existência de átomos esses átomos podem gerar moléculas átomos e moléculas podem produzir ou dar lugar à matéria condensada a matéria no estado sólido e a matéria no estado líquido e ela gera essas estruturas por conta das ligações a ligação covalente para gerar moléculas as ligações van der Waals para gerar os líquidos mas todas essas ligações são de natureza eletromagnética o fato é que a matéria ordinária ela acontece por conta das interações eletromagnéticas entre os átomos e as moléculas e a matéria o em o a o o o o o E aí